Abertura A água não apaga não, já era A água já não explodiu A água já não explodiu A água já não explodiu Passa para esse laraquinho Olha só, vou aqui, vou ali Socorro, lixeiro, mano Pelo amor de Deus E o extintor E o extintor, gente A água, a água Não guarda lá não Se der mais aquela pipa Como que importa, a água Euf, vamos lá Nós vamos atrás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL